Vou iniciar aqui, então. Boa tarde. Essa live é uma iniciativa da disciplina de extensão rural, ministrada pelo professor Dr. Ezequiel Rindini, do Instituto de Ciências Agrárias da Universidade Federal de Osólogos de João e Vincuri, do Campos de UNAI. A disciplina de extensão rural, ela tem como objetivo construir um ecossistema teórico e prático e que proporcione um contato direto com diferentes profissionais do campo da extensão rural para o compartilhamento de vivências e experiências que andariam o mercado de trabalho e que compartilhadas possam servir como um estímulo para futuros profissionais e também para atuar como sessionistas rurais. Para entanto, a disciplina, ela oportuniza um diálogo com profissionais de diferentes áreas de conhecimento com a experiência em sua área de atuação com a finalidade de apresentar experiências sobre o campo da extensão rural. Essa live, ela tem como tema Extensão Rural, Dinâmica e Perspectiva da Agroecológica. Ela está sendo organizada pelo acadêmico Justiano Diogo Desenvolvido, que é acadêmico do curso de Agronomia, no Instituto de Ciências Agrárias ICA, da Universidade Federal de Osólogos de Vitão e Vincuri do Campos de UNAI, e por mim, Lorto Matheus, também acadêmico do ICA, porém do curso de Engenharia Agrícola e Ambiental. Boa tarde, galera. Aqui é o Justiliano. Boa tarde, Célião. Norton, boa tarde, beleza? Então, nesta nona live do 5º Compartilhamento de Experiências de Extensão Rural, nós trazemos o convidado Célio Raverotti, que possui graduação em Agronomia pela Universidade Federal de Santa Catarina. Possui também especialização em extensão rural para o desenvolvimento sustentável pela Universidade Federal de Pernambuco e mestrado em extensão rural pela Universidade Federal de Santa Maria. Atualmente é extensionista rural e diretor de desenvolvimento institucional da Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina. Então, em nome da disciplina, nós damos boas-vindas ao Célio e desde já nós agradecemos por disponibilizar seu tempo para compartilhar nesta tarde de hoje suas experiências e vivências na extensão rural. E friso aqui que o compartilhamento, ao final do compartilhamento, nós abriremos espaço para o pessoal tirar suas dúvidas, enviar uns questionamentos sobre a live. e antes de passar a palavra para o Célio, eu peço para o pessoal deixe aquele like maroto aí, se inscreva no canal, ative o sininho aí para receber as notificações e agora eu passo a palavra para o Célio aí e pode tocar o barco, Célio. Boa tarde, muito obrigado aí pelo convite, Justiniano, Norton, professor Ezequiel, meu amigo. Boa tarde a todos. espero aqui, então, dar a minha contribuição na medida do que fui convidado para falar um pouco da experiência profissional aqui pelos lados do sul, na extensão rural pública, que é a minha história, toda a minha trajetória é nessa área. Então, eu costumo, como um bom extensionista, procuro sempre ouvir mais do que falar, não sou tão falante, então, de forma que a minha apresentação vai ser bem objetiva, muito, não vai ser muito longa, até porque eu prefiro que o pessoal aí faça os questionamentos depois, que a gente possa, então, aí, estabelecer um diálogo na medida do possível que essa plataforma aqui nos permite. Então, vou primeiro colocar a minha, compartilhar a minha tela para seguir aqui com a minha apresentação. Pergunto se tiver algum problema aí na apresentação, pode me falar, senão eu vou comentando daqui. Então, a sugestão de abordagem feita aqui pelo pessoal que me convidou, o Norton e o Justiniano, foi falar da extensão rural numa dinâmica e perspectiva agroecológica, que é o fio condutor da minha forma de atuação aqui em Santa Cataíba. Meu nome, então, é Célio Averote. Assim, então, iniciando aí até pelas minhas origens, já que a ideia é falar da experiência, de onde eu vim, como que eu cheguei a essa função, esse trabalho da extensão rural, que isso possa, de repente, inspirar colegas que estão aí nos assistindo. Então, eu sou um filho de agricultores familiares, muita semelhança com o professor Ezequiel, que vocês conhecem. Então, eu em Santa Catarina, ele no Rio Grande do Sul, nossos pais eram proprietários de pequenas propriedades, sem infraestrutura, na minha época, quando eu era criança, nem energia elétrica tinha lá na propriedade. É muito simples, né? Inclusive, a terra não era do meu pai, ele foi adquiriu ao longo do tempo. Então, o esforço do nosso trabalho é que pagou o nosso terreno de 25 hectares, que é aproveitável para a agricultura e pecuária em torno de 10 a 12 hectares. O demais era área não aproveitável. E, dessa, da minha infância, assim, então, eu tenho uma lembrança muito boa da equipe da, então, Acarece, que era, então, a empresa de extensão rural aqui de Santa Catarina. Então, eu lembro como a gente se atuava nas atividades domésticas, nas atividades da lavoura, né? Então, e a equipe de geiro agrônoma, extensionista, social, eles iam muito na nossa propriedade, faziam, então, a nossa propriedade. O meu pai era uma liderança comunitária, por isso, bastante visitado. Muitas reuniões eram realizadas lá em casa. E eu tenho uma boa lembrança, então, desse tempo, de conviver com isso, né? E aprender e admirar aquele trabalho. Então, isso, né? E também uma ocasião especial que eu fui convidado a participar de uma pesquisa na elaboração de um diagnóstico local, em que era, uma das etapas era entrevistar os agricultores da comunidade. Eu tinha aí 12, 13 anos, mas já fui convidado para fazer esse trabalho. E isso me levou a conhecer os meus vizinhos, as famílias do entorno. E, assim, ficou cada vez mais claro para mim que a minha tarefa futura, profissional, teria que ser por aí no apoio a esses meus amigos vizinhos, né? E pessoas da mesma condição que eu. Então, a partir daí, fui fazer o colégio agrícola, já com 15 anos, e depois fiz agronomia e fui para exercer a profissão. Então, na minha trajetória profissional, eu trabalhei em quatro lugares diferentes, em três lugares, quatro empresas, né? Duas prefeituras, e aqui na EPAGRE, que é a empresa de pesquisa e extensão rural aqui de Santa Catarina, e exerci várias funções. Então, não vou listar uma por uma, mas essa experiência na prefeitura municipal, né? Que é uma possibilidade que tem para o pessoal das ciências agrárias. Quando as secretarias municipais de agricultura ou afins têm uma estrutura de trabalho, então, é um campo profissional interessante, e que, na minha experiência, assim, que falta na maioria dessas situações em prefeituras municipais, é uma estrutura de apoio. Muitas vezes, o profissional fica muito isolado, né? Sem ter um apoio maior para exercer a sua atividade. E acaba, então, não evoluindo profissionalmente. Então, eu fiquei, tive a sorte de, logo, já no início, ser estabelecido um convênio em que eu já fui cedido para, então, já para a EPAGRE, na época, para exercer trabalhos de extensão rural planejadas, com apoio de profissional, né? De estruturas que embasavam todo o trabalho. Então, isso facilitou muito. Então, na prefeitura municipal, de forma geral, carece, né? Essa estrutura organizacional. Cheguei a exercer a função de secretário de agricultura em dois municípios, um pequeno aqui chamado Rio do Campo e outro chamado Gaspar, dois pequenos municípios aqui do estado. E o trabalho de institucionista nesse escritório municipal, tanto antes de entrar na EPAGRE, como depois, né? Entrei em 2004 na EPAGRE, até então, era funcionário de prefeitura, ou em atividades de campo, ou como secretário municipal de agricultura. Tive também uma experiência muito interessante como professor do ensino médio nos municípios pequenos. Muitas vezes, na época, quando eu cheguei lá no município, existia uma carência de professores por período noturno, né? Para o ensino médio. Fui convidado e foi uma excelente experiência, né? Trabalhar com as pessoas, com os jovens, né? E aí, utilizando metodologias, inclusive, muitas da extensão rural. e, então, isso dá uma habilidade muito grande para o desenvolvimento pessoal, né? E profissional de cada um. Depois que eu entrei na EPAGRE, também passei por várias etapas, né? Desde o escritório municipal, onde eu fiquei o maior tempo. Depois, fui para uma estrutura regional, na coordenação da equipe, então, regional e um número grande de municípios. e depois vim para Florianópolis, então, para assumir funções de coordenação estadual. Em políticas públicas, primeiro e depois num programa na área ambiental. E, agora, nos últimos, a minha última atribuição, atribuição atual, né? Desde o ano passado, estou como diretor de desenvolvimento institucional. A EPAGRE tem uma direção com cinco diretores, o presidente e mais quatro diretores, sendo que um deles é eleito pelos funcionários. e, então, no momento, eu sou o funcionário que fui escolhido para exercer essa função por um período de dois anos, o ano que vem termina. Há a possibilidade de uma recondução por mais dois anos, mas, assim, tem sido também uma nova experiência, né? Contribuindo na condução da empresa, aqui, juntamente com os demais diretores. Então, aqui, basicamente, assim, a trajetória profissional é bastante, ela foi, ao longo do tempo, se modificando, né? De acordo com o conhecimento com o tempo adquirido, com a evolução, fui assumindo novas funções. Isso é que, muitas vezes, ocorre, né? Eu poderia ter tido a opção de permanecer num município como extensionista municipal, e que, talvez, o ganho técnico, né? O domínio sobre a questão tecnológica das atividades do município até seriam maiores. Mas, eu optei, no caso, como fui convidado, optei em fazer essa evolução aqui dentro da empresa, né? Para que, ocupando as várias funções das quais eu fui tendo a oportunidade. Mas, assim, sempre que eu volto para o município, até para dar o apoio aos colegas, é, assim, dar uma saudade, realmente, porque o trabalho num escritório municipal, na extensão rural, é muito gratificante. A gente tem muitas possibilidades de atuação e o convívio com as famílias, com as pessoas, é muito interessante e nos dá, assim, uma grande satisfação profissional. Falar um pouquinho da Ipagre, né? A Ipagre é uma empresa, então, de pesquisa e extensão rural. Minas Gerais, agora, também está juntando a pesquisa e extensão. E nós já fizemos isso há 30 anos atrás. Nós tínhamos a Acarece, que era a empresa de extensão, e a Ipagre, que era uma empresa estadual de pesquisa. As duas se juntaram, tinha mais outras duas empresas, uma na apicultura e outra na pesca, artesanal, e, então, formou-se a Ipagre com essa missão, aí, de gerar conhecimento, tecnologia e extensão para o desenvolvimento sustentável do meio rural. Os nossos objetivos, então, assim, isso tem, nós temos um quadro, aí, de 1.700 funcionários, mais ou menos, variam, mas, hoje, tem 1.700 e alguns funcionários, e, assim, o que tem muito claro para todos os funcionários é que os objetivos da Ipagre têm a ver com o tripé da sustentabilidade, ou seja, nós nos preocupamos com a competitividade, com sistemas produtivos, mas também nos preocupamos no mesmo pé de igualdade com a questão da utilização sustentável dos recursos naturais e com a qualidade de vida, de vida, né, então, organização, a qualidade de vida das famílias e suas organizações. Então, isso é muito característico aqui das empresas de Ater, públicas, e, em particular, aqui na Ipagre, isso é muito evidente entre os funcionários, essa necessidade, nós olharmos de uma forma mais sistêmica para as propriedades, para as comunidades, para os territórios. Então, aqui uma abrangência estadual, Santa Catarina é um estado pequeno, em comparação com os demais estados, aqui no sul é o menor, mas tem uma diversidade muito grande, então, nós estamos presentes em todos os municípios, são 295 municípios, acho que tem dois ou três agora que nós não temos no escritório, os demais nós temos, temos 16 unidades regionais, temos 13 unidades de pesquisa, mais 13 centros de treinamento, então, essa é a nossa estrutura. Santa Catarina, como eu falei, é um estado com uma diversidade muito grande, então, quando se pensa a Santa Catarina, quem não conhece, não, pequeno estado, é agricultura familiar, e quando chega aqui percebe que nós temos um litoral diferente do oeste, clima completamente diferente de uma região para outra, nós temos regiões aqui que faz calor igual aí o São Paulo, Rio de Janeiro, e praticamente o ano todo, e temos regiões que dá neve, cai neve, que é extremamente frio quase o ano inteiro, principalmente no inverno, nosso inverno aqui. Solo, a parte da topografia, então, é um estado que tem muitas diferenças, também é conhecido como o sul, sempre conhecido como os estados mais ricos, ou com famílias melhores condições, e na verdade nós temos sim uma qualidade de vida média muito boa, comparando com outras regiões, mas nós temos também as diferenças regionais, locais, em que nós temos desde famílias em situação muito boa financeiramente, estrutura, como também nós temos famílias em extrema pobreza, em pobreza, também aqui no nosso território, então, a característica fundamental do estado é diversidade. A terra, então, a concepção que nós temos da terra, trajetória nossa, é de mais de 50 anos, desde a década de 50, quando foi implantado o sistema de extensão rural no Brasil, aqui já foi implantada, criada a caresta, na época, e essa é a estrutura, e a concepção de a terra ao longo desses 50 e poucos anos, ela mudou, então, ela está mudando, se adequando, até porque nós tivemos ao longo desse tempo novas abordagens educacionais, então, nós não temos como, nos baseamos, nós conhecemos a nossa história, mas nós temos uma situação de a terra muito diferente do que nós tínhamos há 30, 40, 50 anos atrás. Então, palavras, como eu coloquei aqui, Chaves, como a reflexão, o diálogo, a participação, visão crítica, visão sistêmica, a multidisciplinaridade, desenvolvimento sustentável, são palavras que dizem aquilo que nós queremos de uma terra pública nos dias atuais. Então, nós procuramos sempre construir o nosso trabalho, a nossa estratégia, baseado nesses princípios, que estão na PINATER. Então, nós procuramos ainda, estamos ainda convencidos que a PINATER ainda é um documento que nos dá uma referência importante para o serviço de extensão rural público, considerando toda essa diversidade do exemplo aqui de Santa Catarina. A nossa estrutura organizacional da EPAGRE, então, nós, assim, organizamos o trabalho de uma forma que o tripé da sustentabilidade esteja contemplado. Então, nós pensamos aqui nas pessoas através do fortalecimento do capital humano e social, então, as famílias, as organizações, as cooperativas, as estruturas familiares e de organização para que as famílias tenham a sua condição de produzir, de viver bem e de ter o acesso ao mercado e tudo mais. Então, a parte mais social do trabalho está organizada, assim como a melhoria da qualidade ambiental, então, toda a parte ambiental de conservação de solo e água, um assunto muito importante, a parte de questão da água como um todo, legalização das propriedades, então, nós temos também um programa específico que trabalha a questão mais ambiental, esse que eu coordenei há um tempo atrás. E as principais cadeias produtivas, em nosso caso aqui, então, aquicultura e pesca, nós temos uma aquicultura, uma maricultura e uma pesca artesanal muito forte, atende essa área da aquicultura e pesca. Fruticultura, nós temos aqui a maçã, temos pêssego, temos uva, banana, maracujá, então, são as principais. Um outro programa que nós chamamos de gestão de negócios e mercados e trabalha o acesso ao mercado, a agregação de valor, as pequenas agroindústrias e a organização em forma de cooperativa. Uma área de grãos, no nosso caso aqui, o principal, mais forte, é o arroz e o regado, que é o segundo estado maior produtor do país, e também a área de soja, milho, feijão, outras culturas, né, na área de grãos. A oleicultura, importante, principalmente, aqui mais no litoral, mas também em outras regiões, e a pecuária, né, então, a produção de leite, agora também o gado, a pecuária de forte também, mas principalmente o leite tem sido a atividade com maior desenvolvimento nos últimos anos em termos do crescimento de produtividade, de produção e de abrangência, né, social e econômica para as famílias e agricultores familiares. Então, são os programas, nós temos também suínos e aves aqui, mas nós não temos programa porque suínos e aves estão mais organizados em cadeias através das agroindústrias, né, que já dão toda assessoria técnica. Nós trabalhamos com as propriedades que trabalham com suínos e aves, mas nas questões mais ambientais, produção de alimentos para o alto consumo e outras atividades, como tem muitos produtores que têm suínos, aves, ou aves e leite, por exemplo, né, então a gente acaba entrando nas propriedades, mas não na parte técnica das atividades suínos e aves. Então, essa é a organização, esses programas, então, eles dão as diretrizes, né, ou seja, como a IPAG trabalha a fruticultura, então o programa define, né, quais são os princípios, quais são as culturas principais, como é que, quais são os sistemas produtivos, como é que a gente vai atuar em cada um desses programas aqui. Então, mais além dos programas que dão essas diretrizes de trabalho, então nós temos os projetos, né, então toda a nossa organização, tanto na pesquisa como na extensão rural, ela, o nosso trabalho é baseado em projetos, então todas as ações que nós desenvolvemos, que cada extensionista ou pesquisador desenvolve, eles estão relacionados a um projeto, pode ser um projeto lá do município, ou pode ser um projeto territorial, que abrange vários municípios, em que, a partir de um problema identificado, então se estabelece os objetivos, se estabelece quais os resultados esperados e quais as ações que vão ser desenvolvidas. Então, as reuniões técnicas, os dias de campo, as unidades de referência, todas as ações que são realizadas, elas estão dentro de um projeto que tem um objetivo a atingir. É assim que a gente trabalha na extensão rural. Na pesquisa não é diferente, então até é mais conhecido a forma de projeto de pesquisa. Então, passando um pouco mais agora para a experiência minha, mais de quanto profissional, então, uma das experiências importantes que eu tive, então, é como coordenador estadual da área ambiental. no programa que nós chamamos aqui de desenvolvimento e sustentabilidade ambiental. Eu cheguei à coordenação desse programa, é lógico, porque a partir da minha trajetória lá no município e na região, onde eu sempre dei muita atenção, né, ao trabalho, principalmente, com conservação de solo e água, que foi a área técnica que eu mais atuei até hoje, tanto, tivemos aqui um projeto chamado Microbacias, em que o foco era a qualidade do solo, a conservação do solo, então, tive um período que eu, depois de permanecer um tempo no município, tive um período de uma unidade, num centro de treinamento, nós temos uma unidade que trabalha a questão da conservação de solo e água, rotação de culturas, sistema plantio direto, então, tive uma boa experiência profissional atuando nessa área. Então, se eu tiver que escolher dentro de todas as áreas dos temas a serem trabalhados, é esse que eu gosto mais. E, por isso, eu cheguei, então, à coordenação estadual desse programa, que trabalha, além da conservação de solo como sendo o eixo prioritário do programa, então, nós estamos trabalhando bastante também na área de energia renovável, que hoje tem um campo profissional muito grande para se entrar aí, tanto na parte da energia fotovoltaica, energia a partir do biogás, a hidrogeração, como a gente tem aqui a possibilidade da geração distribuída, né, em que a família produz lá através de um sistema fotovoltaico ou hidrogeração, para o consumo na propriedade, pode colocar o excedente na rede e utilizar quando for necessário. Então, a energia renovável é uma área bem importante aqui, que, então, a gente está estruturando a equipe através de uma parceria também com a Embrapa, que nós temos aqui, e buscando, então, ter um grupo forte na empresa que atua nessa área. Recursos hídricos, também fundamental, então, toda a atuação junto aos comitês de batidas hidrográficas, então a presença da IPAG sempre lá é importante, a presença da extensão rural pública sempre é importante nesses comitês, né, e junto ao agricultor também na orientação quanto à questão da outorga d'água, a questão do manejo da água, do preservação através de cisternas e tudo mais. Outra área que, então, está nesse programa são os recursos florestais, tanto nativas como exóticas e também bioativas, também um trabalho importante. Área de informações ambientais, nós temos uma unidade nossa que se preocupa basicamente aqui com as questões das informações ambientais, tanto a meteorologia, a questão de informações edáficas, hidrológicas e tudo mais. E a adequação ambiental das propriedades, então, quem faz chegar a informação ao agricultor, uma informação qualificada é o extensionista. E aí, então, o agricultor, para conhecer a legislação ambiental e saber o que ele precisa encaminhar na sua propriedade, quem acaba fazendo chegar ou quem ele procura é o extensionista municipal na maioria das vezes. Então, por isso, a gente também estabelece as diretrizes de como trabalhar com esse tema também. um outro, então, outra experiência também que eu tive foi coordenar uma área que nós chamamos de políticas públicas. A extensão rural pública é uma executora de políticas públicas. Nós temos muitas, várias políticas estaduais, vários programas estaduais aqui da Secretaria Estadual da Agricultura e como os programas federais, como o Pronaf, o PNAE, o PAA, são políticas que são destinadas ao nosso público, no nosso caso aqui, principalmente a agricultura familiar, mas também médios produtores, principalmente, em guirnas, quilombolas, também atuamos. Então, é o extensionista que faz chegar essas políticas ao agricultor. E aí, então, as políticas são utilizadas para alavancar os programas, ou seja, para alavancar as atividades relacionadas aos programas técnicos. Então, a bovinicultura, a suinicultura, a produção de florestal, afinal, então, de acordo com a atividade que a região e que o agricultor desenvolve, nós temos as políticas públicas para apoiá-las. Então, o que nós diferencia, o que é interessante da extensão rural pública é que, como a gente está presente no espaço rural o tempo todo, então, nós atuamos de uma forma mais sistêmica. no exemplo aqui das fotografias que eu postei aqui, então, nós temos uma situação de produção de leite em que a família optou pela agregação de valor através da produção de queijo. Então, qual é o trabalho da extensão rural aqui? Onde é que ela entra? Ela entra em todos os momentos, desde a melhoria do sistema de produção para ter um leite de qualidade, com boa produtividade, com humanização do trabalho, então, toda a parte da produção primária diz respeito aos profissionais da área das agrárias, principalmente aqui, mas também das outras áreas que atuam conjuntamente, junto ao agricultor. Na agregação de valor na produção do queijo, aqui no exemplo dado, então, nós temos a possibilidade de oferecer apoio à família para elaboração do projeto, para definição da planta, para buscar orientá-lo no licenciamento ambiental, na regularização da atividade, então, todo o apoio necessário, aqueles gargalos que tem na propriedade, então, a extensão rural tem a condição de apoiar. Depois, a capacitação das pessoas para atuarem, aqui no exemplo da produção do queijo, então, nós temos as capacitações técnicas, específicas, e que são destinadas ao agricultor com acompanhamento posterior do extensionismo, e levar ao mercado, fazer com que esse produto chegue ao mercado, então, também, nós temos o apoio às famílias, no sentido de melhorar a apresentação do produto, de elaborar um bom selo de qualidade, um rótulo adequado, tudo isso, ou seja, nós fechamos toda a cadeia numa propriedade, ou numa comunidade, ou num município, ou numa região, nós temos a condição de fazer isso, e vamos priorizar o nosso trabalho a partir dos gargalos principais, como a gente nunca tem condição de fazer tudo ao mesmo tempo, então, em cada período a gente para, planeja, e encaminha aquilo que está mais presente naquele momento. Já estou finalizando, pode ficar tranquilo, tá, pessoal? Eu não gosto de falar por muito tempo, então, assim, algumas experiências, então, um extensionista, às vezes, quando eu visito os municípios, que os colegas, e sempre eu chamo a atenção que é importante que um extensionista, um profissional, das ciências agrárias, como também o tem mais, ele chegue ao final de carreira, ou chegue depois de um tempo trabalhado, de um ano, dois anos, em um determinado local, ele olhe para trás e veja que foi realizado alguma coisa, que ficou alguma coisa, uma contribuição para o desenvolvimento sustentável daquelas famílias, daquela região. Isso é, assim, o que mais dá satisfação profissional. Então, se a gente trabalhar simplesmente para ter o final do mês o nosso salário e não pensar nisso, então, vai ficar muito chato, né? Então, nós temos a condição e a nossa profissão, as nossas aqui, das áreas agrárias, permitem muito isso, de a gente executar coisas que nos trazem uma satisfação pessoal muito grande e profissional, né? Então, um exemplo aqui que eu estou citando, tinha num município que eu cheguei, lá em Gaspar, no caso, um grupo de famílias que trabalhava com produtos coloniais e vendiam nas feiras ali de Blumenau, na região, e viviam disso, né? Então, tinha um número grande de famílias que viviam de produtos coloniais, queijo, salame, ovos, verduras, né? Então, tudo mais. Chegou no eterno momento, foi exatamente quando eu cheguei lá no município, houve, então, todo um processo a partir do Ministério Público, a partir dos órgãos de fiscalização, de que as propriedades precisariam se adequar às normas legais para que pudessem continuar. Se não legalizassem as produções, não fizessem licenciamento ambiental, toda a regularização da produção, teriam que sair do mercado, e essas famílias ficariam sem renda. Então, assim, foi um trabalho muito intenso que nós buscamos o apoio desde a universidade que estava ali perto, juntamos todas as estruturas do município, né? A vigilância sanitária, o pessoal do órgão de fiscalização sanitária animal e vegetal, a prefeitura, a IPAGRE e os agricultores e sentamos para conversar. O que nós vamos fazer? Quais são as possibilidades? Então, fizemos muita conversa, fomos visitar outras experiências exitosas, o que é uma forma muito interessante de trabalhar com o grupo, né? E, ao final, o grupo, depois de toda uma discussão, entendeu que, para continuar, eles precisariam se organizar. isoladamente, eles não conseguiriam. Então, resolveram organizar uma cooperativa chamada Cooper Gaspar em que eles então se uniram desde buscar os processos de regularização, a questão da rotulagem dos produtos, responsáveis técnicos em conjunto, então, de forma que eles diluíram os custos e conseguiram botar, criar uma marca local, né? E colocar no mercado. Então, hoje, depois de todo o processo de trabalho que a gente coordenou juntamente com eles, eles conseguiram, então, isso já fazem quase 20 anos, fazem 20 anos a fazer ano que vem, e eles conseguiram, então, inclusive, melhorar a sua renda, porque tiveram um produto com maior destaque e mais qualificado e puderam, inclusive, agregar valor ao seu produto e continuam, hoje, lá, depois de 20 anos, vivendo, né? Dessa atividade que eles gostam, que tem mercado, que tem, e agora, com a estrutura das propriedades para fazer isso. Então, é um trabalho que a extensão rural pode fazer, né? De articular isso, de buscar os caminhos junto com as famílias, e, então, foi um resultado obtido, né? Um exemplo que eu estou citando desses 30 anos de profissão que eu tenho e que me dá uma satisfação muito grande. Quando eu visito lá o município, eu sou lembrado, né? Então, eu sou convidado para as atividades que a cooperativa realiza lá para que contribuí, né? Fiz a minha parte naquele momento que eu estava lá e era o meu papel fazer isso, né? No outro município, também a mesma coisa, famílias aqui que não tinham venda, elas estavam fora de todas as cadeias produtivas importantes do município, então, não tinham venda, né? Viviam de, assim, do jeito que dava. Então, nós juntamos esse pessoal, então, nosso problema identificado foi a falta de renda para as famílias, para esse grupo de famílias, juntamos, conversamos, buscamos também visitar outras experiências, fizemos estudos de mercado e o grupo, então, acabou definindo que iria produzir alimentos, hortifruti e grangeiros, frutas e hortaliças principalmente, para comercializar no município de Chapecó, que é um polo maior e que teria mercado para isso. Então, também se organizaram através de uma pequena cooperativa, com 20, 30 associados e conseguiram, então, isso foi mais recente, agora, mais recente não, foi 2005, 2006, faz uns 15 anos já também, e continuam até hoje, então, essas famílias tendo uma renda, tendo uma possibilidade melhor, uma qualidade de vida melhor, através de sua organização e que foi possível graças ao trabalho da extensão rural, minha, de outros colegas que estavam lá, que apoiaram, e que, então, são exemplos aqui, né, que eu coloquei, que são possibilidades, né, de trabalho na extensão rural, que é um trabalho muito dignificante por isso, né, porque permite todas essas possibilidades. assim, então, para não me alongar, né, essa era a apresentação que eu preparei, e eu vou ficar, então, agora, com a, para ouvi-los, né, e para responder questões aí, que possam contribuir um pouco mais com a conversa. Obrigado aí, obrigado, Joutiniano e Norton, que estão conduzindo, fico com vocês. Muito obrigado, Célio. Temos aqui, Célio, algumas questões, questionamentos que foram levantados, nós vamos apresentar logo em seguida, mas antes eu queria fazer uma pergunta para o senhor, na verdade, uma comparação, durante o seu live, o senhor havia abordado, falando, o senhor trabalha muito forte e tem muito interesse na área de manejo e conservação de solos. Sua coincidência também é a área que eu trabalho hoje em dia, é a área que eu pretendo seguir também, que é trabalhar na área de manejo e conservação de água e solo. Durante a sua experiência da área de extensão rural, você teve algum momento que você pôde atuar diretamente no manejo de água e solo com algum morador que você pudesse compartilhar conosco essa experiência? Só a última parte que você falou, alguma experiência? Alguma experiência que o senhor tenha passado junto a essa área de manejo e conservação com alguma família, alguma coisa assim que marcou durante a sua trajetória, você poderia compartilhar conosco? Tá certo. É, então, a primeira, assim, o trabalho mais organizado em conservação de solo e água foi quando nós tivemos aqui em Santa Catarina um projeto chamado Microbacias, que tinha recurso, inclusive, do Banco Mundial e que foi um trabalho de longo prazo em que o objetivo principal era resolver o problema da erosão e da qualidade do sol. então, esse trabalho, assim, foi muito importante até para a minha formação, para conhecer melhor, que a gente acaba conhecendo mesmo quando começa a atuar, muitas vezes na universidade fica muito distante, a gente não tem a compreensão exata daquilo que a gente está estudando e vai entender depois, na hora de realizar o trabalho, né? Então, nessa experiência no Microbacias, então, foi muito interessante o que a gente fazia desde o estudo da Microbacia como um todo, quais são os tipos de solo, né? Sistemas de produção e fazíamos o planejamento individual das propriedades, a partir da classificação de uso do solo, né? Análise da classificação do uso do solo, então, através dos atributos, pedregosidade, profundidade de solo, declividade, etc. E aí chegávamos a uma conclusão junto com o agricultor de quais as práticas conservacionistas que ele precisaria realizar naquela gleba, em cada uma das glebas. E aí as experiências, né? Então, com a utilização de plantas de cobertura, com o aterraciamento, com o uso de, com o sistema de plantio direto, e aí a atividade principal lá era o tabaco, né? E a gente conseguiu produzir tabaco em sistema de plantio direto, inclusive, numa dessas propriedades, a gente escreveu o case, né? Para um concurso da Associação Brasileira de Plantio Direto na Palha, e fomos contemplados com o primeiro prêmio, fomos, estão premiados, né? com, pelo, pela, pelo, pelo pessoal da, da, da Associação Brasileira de Plantio Direto, né? E, então, essa foi a experiência que, assim, me deu a, todo o embasamento para trabalhar com conservação do solo. E depois, então, nas outros municípios que eu fui trabalhar, então, também, sempre busquei, né? Até identificar, junto com as famílias, os problemas existentes nessa área, e aí, realizar trabalho. E, de forma que, hoje, então, a gente, inclusive, quando chegou a condição de coordenação estadual de um programa na área ambiental, nós estabelecemos, junto com os nossos colegas, que conservação do solo seria uma área prioritária, e definimos toda uma estratégia de trabalho ao longo dos anos que vem sendo executada e com os resultados já aparecendo. Então, não sei se respondia ao questionamento, mas, então, a experiência nessa área, durante essa trajetória, ela é marcante, porque é uma área muito interessante para trabalhar. Ok, muito obrigado, Célio. Nós temos aqui uma pergunta. Galera, antes de a gente continuar com as perguntas, vamos deixar o like, se inscreva no canal, compartilha a live aí, deixe um comentário, façam suas perguntas aí. Manda bola, Norto. Nós temos aqui um questionamento contado pelo professor Ezequiel, que é do seguinte, Sérgio, a EBAC tem um diferencial em que faz pesquisa e também extensão rural. Como acontece essa comunicação entre os pesquisadores ou extensionistas na organização? Excelente pergunta, né? Obrigado, Ezequiel, até porque o Estado de Minas Gerais tem, não sei como é que está no momento, mas estavam trabalhando na fusão também da empresa Ipamig com a Ematera, né? E nós fizemos isso em 91, há 30 anos atrás. No nosso caso aqui, a IMPASC, que era a empresa de pesquisa, tinha uma dinâmica de trabalho, a CARESC tinha outra e as pessoas continuaram as mesmas após a fusão, então não foi um processo tão simples assim e tão direto, né? De articulação entre pesquisa e extensão. As articulações, elas acabaram acontecendo muito mais a partir das iniciativas individuais. Aqueles pesquisadores que têm uma visão, têm uma, assim, uma preferência em trabalhar mais com pesquisa participativa, por exemplo, eles buscaram mais os extensionistas para fazer a parceria. Da mesma forma, os extensionistas que buscam sempre inovações, que buscam, tem esse perfil mais pesquisador, então acabaram buscando os pesquisadores para se articular. Então, as articulações elas iniciam através das pessoas. Da mesma forma, quando a gente faz uma parceria de uma empresa como a nossa, Guia de Extensão Rural e Pesquisa, com uma universidade, é um professor lá da universidade, junto com um pesquisador ou um extensionista da empresa, que inicia umas tratativas e aquilo vai evoluir, pode evoluir para uma parceria institucional. Então, dentro da empresa não é diferente. Então, ao longo desse tempo, nós ainda não temos da forma como a gente gostaria uma integração já completa. Temos iniciativas, temos até determinações de que os projetos, e eu acho que isso tem evoluído bastante, quando a gente pensa um projeto, por exemplo, de conservação de solo e água, foi o exemplo que eu dei. Então, nós pensamos junto, pesquisadores e extensionistas precisam pensar juntos. quais são as necessidades em ter as demandas de pesquisa, quais são as ações que precisam ser desenvolvidas e que isso fique articulado uma coisa com a outra. Então, na hora de elaborar o projeto, de pensar junto o projeto, é que as coisas aí vão ser efetivadas. Mas depende muito da articulação das pessoas. Eu acho que é isso que tem que ter uma determinação institucional, mas se as pessoas não tiverem afim, a coisa não acontece. Show de bola. Célião, vamos deixar aqui registrado o agradecimento aqui, maravilhoso compartilhamento, obrigado a Gabriele. Temos aqui também a Júlia Cecília, excelente palestra, muito enriquecedor, obrigado. Eu vou deixar aqui uma pergunta minha. Eu gostaria de entender um pouco como foi a evolução da ATER O senhor disse que tem cerca de 30 anos de carreira nessa área. Então, como foi a evolução das assistências, tecnologias, agora nessa época de pandemia, agora como é que estão fazendo? Continuou normal as visitas ou não? Como é que estão fazendo? A questão do acesso à internet, computador, tudo nas fazendas, como é que está funcionando? Certo. É, então, é um assunto que demandaria toda uma tarde para nós conversarmos a respeito, né? Então, acho que vocês devem ter uma disciplina estudando a história da extensão rural, né? Então, os enfoques metodológicos que nós tivemos ao longo do tempo, desde o difusionismo, da época de 60, 70, depois todas as discussões que houveram dentro das instituições, também das outras, das ONGs, por exemplo, e que fizeram a contestação de algumas questões do modelo difusionista e de tal forma que, sim, de forma geral, hoje nós continuamos tendo ainda, né? E muitas vezes é válido um enfoque difusionista na extensão, mas prepondera um enfoque mais sistêmico e participativo. Então, é muito claro para nós extensionistas hoje que o envolvimento das pessoas, né? Do agricultor, da agricultura, do jovem, o envolvimento desde a, em todo o processo, né? Desde a identificação das prioridades, das demandas, a definição do formato de trabalho, então, o enfoque mais participativo, quanto mais participativo possível, melhor é o resultado. E o embasamento teórico desse enfoque mais participativo e sistêmico, ele está nos princípios da educação mesmo, né? Há 50 anos atrás, ninguém conhecia Piaget, Paulo Freire, né? Ou Vigotti, né? Então, são teorias educacionais que surgiram nesse período e que a extensão rural incorporou muita coisa, muita coisa interessante. de tal forma que a evolução ela tem sido natural ao longo do tempo e hoje, eu inclusive sou instrutor também aqui de pré-serviço que a gente chama que é quando o extensionista é contratado ele permanece um período em capacitação e eu tenho trabalhado aqui na Ipagre a área de metodologia da extensão rural. então essas experiências e a evolução as bases teóricas e a experiência vivida elas levaram a que nós temos hoje uma uma metodologia muito clara do que a gente precisa do que a gente quer. A EMATER Minas Gerais tem uma semelhança muito grande em termos da abordagem teórica metodológica com a gente. O que nós temos de novidade hoje é a questão das TICs as tecnologias de informação e comunicação. Quando eu iniciei na extensão rural nós não tínhamos nem computador a gente trabalhava com máquina de escrever então isso é um período curto 30 anos é pouco tempo e a evolução que nós temos hoje em que o agricultor boa parte deles tem seu smartphone com acesso à informação a mídias sociais WhatsApp então é uma novidade ainda é uma novidade na extensão rural e a extensão rural tem assim quebrado um pouco a cabeça como lidar com isso então o que nós estamos defendendo é o seguinte os princípios da extensão rural continuam os mesmos participação é enfoque sistêmico é buscar junto com as famílias as soluções e as tecnologias são ferramentas que vão ser utilizadas se o grupo com o qual eu estou trabalhando tem essa possibilidade não tem como eu trabalhar com lives no sistema que nós estamos utilizando aqui com um grupo de famílias que não tem computador não tem internet então ele vai ficar ele vai ficar excluído do processo então com essas famílias não tem como agora eu tenho muitas situações em que eu posso resolver muito através da FIC o WhatsApp é muito utilizado para articulação de grupos de agricultores encaminhar questões convite discutir assuntos as lives que nós temos a IPAG entrou muito forte aqui com a pandemia hoje nós temos assim todo dia lives e mais lives e são visualização muito grande mas nós temos percebido que os agricultores familiares que são o nosso público prioritário tem acessado pouco porque não tem acesso não tem acesso ou a internet ou a não tem o computador não tem o tempo disponível para permanecer então afinal é o extensionista tem que ter a compreensão de que existe a ferramenta e ele pode utilizar mas tem que ter a preocupação com os princípios da extensão rural Ok, Sérgio muito obrigado temos aqui também uma pergunta da Gabriela Tavares de Abreu que diz o seguinte além da assistência técnica a IPAG tem ou teve algum projeto que fornecesse insumos agrícolas como incentivo de produção dos pequenos agricultores? Muito bem então como eu falei o nosso o nosso trabalho é pesquisa e extensão rural esse é o nosso objetivo a nossa atuação mas como pesquisa e extensão rural principalmente a extensão rural nós somos executores de políticas públicas então a IPAG não tem sementes não tem calcário não tem insumos para fornecer aos agricultores mas a Secretaria Estadual da Agricultura tem programa e quem faz chegar esse programa ao agricultor é a extensão rural no nosso caso aqui a IPAG então a gente sim a gente tem vários projetos programas aqui estaduais um deles que já tem mais de 30 anos até que já está nem cabe talvez nem caiba mais que é a questão de calcário então aquelas famílias que precisam de calcário e que não tem dificuldade de acesso então eles têm um programa que apoia facilitar o acesso ao calcário a semente de milho no nosso caso aqui que é uma demanda grande através de um sistema que é um eu chamo aqui de troca-troca então ele pega uma quantidade e devolve essa quantidade em dinheiro no caso mas devolve proporcionalmente a quantidade de sementes recebida assim como o próprio crédito rural tanto das linhas dos bancos oficiais o Pronaf Pronamp essas linhas de crédito que nós temos no mercado como também nós temos uma linha de crédito chamada de fomento que é um fundo estadual um fundo gerido pelo Conselho Estadual e Desenvolvimento Rural que apoia determinadas atividades em cada época então é definido quais são as prioridades e o extensionista então ele define lá com as famílias quais são as prioridades no município elabora os projetos e encaminha para a obtenção desse benefício então sim nós entendemos como ferramentas de trabalho porque a gente executa e com isso facilita a realização dos nossos objetivos junto com os agricultores porque muitas vezes se falta lá um insumo falta um recurso para aplicar nós sabemos que precisa ser construída uma sala de ordem nova o agricultor não tem recurso então o crédito rural ou fundo estadual podem ser a oportunidade de realizar essa melhoria ok tem um comentário excelente para dar essa série muito obrigado pelo compartilhamento de experiências e vivências nessa grande área da extensão rural muito obrigado também pela participação aqui conosco e por assistir na nossa live temos aqui mais duas perguntas série que iremos passar para o senhor uma delas é do professor Ezequiel e diz o seguinte série você citou o trabalho de trabalho com algumas políticas públicas acredito que o programa Terra Boa e Kit Informática são políticas mais estatuais de Santa Catarina Descute mais sobre essas duas Ah tá bem então rápidas palavras o Terra Boa então é um programa que engloba eu já falei aqui do fornecimento de calcário então a partir de análise de solo então existem critérios quais são os agricultores que podem ser beneficiados existe uma cota para cada uma das regiões e municípios então o município sabe que ele tem a possibilidade de fazer chegar a tantas toneladas de calcário no município e o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural é quem define a estratégia no município então esse calcário ele existe em duas formas ou o agricultor pode buscar na mina diretamente lá ele é gratuito então é um patrocinado pelo estado ou ele ou ele ele compra o calcário e recebe o benefício do frete então calcário semente então Terra Boa ainda inclui a questão de sementes de milho então como o agricultor muitas vezes tem a dificuldade de comprar semente no momento certo ele pega essa semente do programa também com critérios estabelecidos quantidades máximas por família e tudo mais retira essa semente e paga na safra com valor equivalente em produto em Terra Boa ainda tem um outro que ele chama de kit forrageiras que ele pode adquirir sementes de espécies forrageiras e insumos para melhoria de pastagem e também o que nós chamamos de kit solo saudável ele pode adquirir também através das cooperativas sementes de adubação verde insumos a calcário adubo para melhorar a qualidade do solo então esse é o Terra Boa existe uma parceria com as cooperativas a EPAGRE que faz chegar o agricultor e as cooperativas que fornecem os insumos o agricultor faz um contrato lá com a cooperativa mas o recurso o fundo vem do estado e o kit informática então é uma forma de inclusão digital dos jovens agricultores nós temos um programa aqui que é de formação de jovens nós utilizamos nossos centros de treinamento são 13 no estado para formação de jovens agricultores em sistema de alternância durante um ano ele tem 8 a 10 semanas que ele permanece no centro de treinamento durante esse período ele desenvolve um projeto tem aulas de diversas de acordo com a região então na área social ambiental e produtiva ele desenvolve um projeto e entre as possibilidades para desenvolver o seu projeto produtivo ele tem dois apoios um que é um recurso que ele é subsidiado para ele investir no seu projeto então tem um limite de recurso por jovem ele define lá que ele vai produzir ovos caipira vai precisar de recursos para investir no galinheiro aquisição de tintos ele tem uma possibilidade de um recurso para investir nessa nessa atividade com recurso subsidiário juros subsidiários e a outra possibilidade é de adquirir equipamentos de informática então computador equipamentos para acesso à internet impressora e que ele então ele vai compra esses produtos comprova com nota fiscal e recebe o subsídio o estado faz o empréstimo e no caso aqui ele tem dois anos para pagar e se ele pagar em dia a prestação ele tem 50% de subsídio paga só metade então uma forma também de promover a inclusão digital dos jovens o que é importante para a sucessão e para a agricultura familiar como um todo muito bom muito bom Celião vamos deixar aqui registrado também a participação do Edinaldo Michelon agradece aí muito bom esse depoimento extensão rural falando aí que faz extensão rural na UEM temos aqui a participação também do Marcos Paulo ele agradece boa tarde Célio muito obrigado pelo compartilhamento de experiências o senhor poderia falar uma experiência que teve com áreas de transição agroecológicas bem essa assim a transição agroecológica assim foi o mote do trabalho ao longo do tempo então sempre a busca é promover essa transição agroecológica uma experiência muito forte que eu tive nessa área foi quando eu tive a oportunidade de trabalhar numa unidade nossa da IPAG num centro de treinamento onde tem uma área agrícola a área total é 25 hectares umas 10 hectares agricultáveis e nessa área então antes de mim já tinha um outro profissional que desenvolvia um trabalho há uns 20 anos e que nós então eu durante o período que eu estive lá a gente conseguia produzir e consegue ainda na área né produzir sem em sistema de planta direto utilizando muito planta de cobertura é sem muitos custos né são insumos externos é adubos químicos muito pouquinho a gente utilizava agrotóxicos praticamente zerado herbicidas não se utiliza herbicidas para dessecação não utilizamos então o plantio direto é feito na palha verde mesmo depois da palha a planta de cobertura atingiu o ciclo então ele é rolado e o plantio é feito em cima sem a necessidade de dessecação com ótimos resultados então e a gente fez trabalhava muito com excursões recebia os agricultores mostrava o sistema fazia as comparações com os sistemas de cada um né milho por exemplo então a gente tinha um custo de produção muito baixo como a gente utilizava sementes de milho variedade polonização aberta nós produzimos a semente cada ano a gente pegava um pouco de semente nova para fazer a renovação mas a maior parte nós produzimos a semente na unidade não utilizávamos bastante adubos orgânicos existentes na redondeza através de produtores de suínos plantas de cobertura que as sementes nós também tínhamos a condição de produzir e afinal então o custo de produção era muito baixo era mão de obra eventualmente como o milho tem uma dependência de nitrogênio bastante grande eventualmente a gente utilizava um pouco de ureia de adubo nitrogenado então não é um sistema orgânico mas é um sistema como eu falei de transição agroecológica então um custo muito pequeno comparando com a média a produção nossa na unidade girava em torno de 130 a 140 sacas de milho por hectare ano independente do tempo do clima porque ele fazia escalonado fazia tanto uma então a média era 130 a 140 sacas por ano por hectare enquanto a média daqueles agricultores que nos visitavam era menor do que 80 100 sacos por hectare então a qualidade bem melhor e o custo deles era muito maior toda a utilização de agrotóxicos de insumos externos elevava a produção de tal forma que muitas vezes esse pessoal tinha prejuízo então a gente apresentava um sistema em transição agroecológica muito mais lucrativo para ele foi uma oportunidade então nessa unidade eu fiquei por dois anos e então foi a principal experiência na área de transição agroecológica show de bola bacana demais sem dúvida agroecologia a produção baseada nos princípios da agroecologia está se tornando muito forte a tendência né mas vamos agradecer aqui também a participação aí da associação paulista de extensão rural está dizendo aqui parabéns aos palestrantes e organizadores pela atividade muita informação de qualidade nós agradecemos a participação de todos aí que deixaram suas dúvidas comentários lembrar vocês também para deixar o like clica no gostei aí se inscreve no canal ativa o sininho aí para receber as notificações quando o canal estiver ao vivo aí e postar novos vídeos sério eu agradeço bastante sua contribuição e passo aí para o Norton Sérgio muito obrigado em nome da disciplina de extensão rural agradeço a presença do senhor aqui que foi compartilhar conosco nessa nona live nossa muito obrigado pela transmissão de conhecimentos e também queria desejar estender o convite para o senhor estar conosco também todas as quarta-feiras a partir das quatro horas da tarde nós temos lives com diferentes diferentes pessoas da extensão rural compartilhando assim como o senhor esteve conosco hoje suas experiências compartilhando toda a sua trajetória dentro da área de extensão rural então muito obrigado pela presença muito obrigado pelo seu tempo eu que agradeço a oportunidade de conversar com vocês as conversas presenciais elas são mais calorosas são mais interessantes mas assim a gente tem conseguido então aí com a pandemia utilizar essa ferramenta aqui e aí consegue conversar com pessoas do Brasil todo eu estou aqui em Santa Catarina conversando com vocês aí em Minas Gerais trocando experiências então muita coisa a gente consegue fazer por aqui e eu acho que a gente está conseguindo aproveitar bem essa oportunidade quem sabe uma hora dessa a gente consiga fazer um encontro presencial né aí mais bem mais interessante também abraço a todos obrigado pelo convite professor Ezequiel meu amigo abraço abraço aos colegas e espero tenha contribuído de alguma forma aí com a nossa conversa só um instantinho só um instantinho aqui ó temos temos dois comentários muito bacanas aqui ó o professor Ezequiel Redim pediu para o senhor contar um pouco aí do seu livro publicado e após nós temos uma última pergunta aí vamos explorar o senhor um pouco mais ok o livro que eu publiquei na verdade foi eu transformei em livro a minha dissertação de mestrado que eu fiz lá no programa da Universidade Federal Santa Maria na época Ezequiel estava por lá por lá que nós nos conhecemos e o livro aborda a transição agroecológica na agricultura familiar o nome do livro é por sinal tem um aqui né por acaso aqui tem um uma um exemplar aqui esse livro tá 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 nas plataformas aí nas livrarias virtuais Amazon né só com esse com meu nome ou com a com o nome do título já encontra se alguém tiver interesse e eu tenho alguns exemplares que eu posso mandar para se alguém quiser também a a ideia foi assim fazer uma abordagem acerca da transição agroecológica em Santa Catarina quais são as perspectivas do ponto de vista da extensão rural né qual a contribuição da extensão rural né como é que a e a pública né então a análise que eu fiz foi a partir da EPAGRE mesmo então a partir do da forma como a EPAGRE realizava os trabalhos na época isso foi escrito lá em 2011 2012 então uma análise do trabalho de extensão rural numa perspectiva da transição agroecológica alguns princípios da agroecologia né da extensão rural um pouco de histórico também e uma análise de alguns casos né de algumas famílias então essa abordagem que eu trabalhei na dissertação depois acabei transformando aí num livro então tem acesso fácil aí pra internet ok temos uma pergunta aqui da da eduarda é de seguinte Sérgio boa tarde Sérgio muito obrigado por compartilhar minhas experiências e ela pergunta a EPAGRE tem alguma relação com uma das cooperativas que o senhor citou durante a sua palestra nós temos um trabalho assim nós temos dois basicamente dois modelos de cooperativas dois momentos de criação de cooperativas aqui em Santa Catarina e que eu acredito que não é diferente do resto do Brasil mas em todos os dois momentos a extensão rural pública na época a CARESP agora a EPAGRE elas foram muito importantes fundamentais o primeiro momento foi lá na década de 60 70 quando foram criadas as cooperativas dos agricultores ligados a determinadas cadeias produtivas e nós temos grandes cooperativas hoje por exemplo todos devem conhecer a marca Aurora que tem produtos vendidos no Brasil todo a Aurora é uma cooperativa de cooperativas da agricultura familiar ao todo em torno da Aurora são umas 4 5 cooperativas deve ter em torno de 30 mil agricultores familiares que produzem que produzem para a marca Aurora hoje nós não temos uma relação muito direta a nossa relação é mais institucional em alguns momentos mas na criação dessas cooperativas grandes a gente teve um papel fundamental na época os colegas que estavam aqui na época hoje nós temos um outro movimento também muito importante que são aqueles agricultores que estão fora das cadeias produtivas principais ou seja que não não tem o acesso ao mercado e que estão buscando alternativas com produção aí a partir de produtos diversificados agregação de valor em pequena escala comercialização através dos programas institucionais PNA e PA por exemplo e aí se organizam através de pequenas cooperativas como as duas que eu citei que eu contribuí na criação as duas tem em torno de 25 30 associados cada uma e assim nós temos aqui um movimento muito forte no estado eu agora não estou lembrado quantas cooperativas desse porte nós temos mas é assim coisa de praticamente uma por município quase então tem deve ter umas 200 cooperativas nesse porte que comercializam das diversas formas se organizam em redes então várias cooperativas em rede para conseguir atingir um determinado mercado e isso assim está ainda está muito no início porque precisa melhorar muitas coisas em termos de gestão em termos de estrutura mas é um movimento que tem garantido as famílias a sobrevivência o acesso ao mercado a geração de renda e a EPAG tem assim uma atuação muito forte no sentido de apoiar nós não administramos não fizemos a gestão nós apoiamos as lideranças para que a gestão seja melhor possível organizamos o grupo para contribuímos na organização do grupo para definir qual é o caminho e se for da criação da cooperativa então nós contribuímos com a legalização com todo o procedimento técnico para chegar à cooperativa e a questão da organização do grupo mas aí há uma desinculação a cooperativa tem que ter a sua autonomia e a extensão rural ela vai ser um apoiador na medida que houver a necessidade e a possibilidade Ok muito obrigado Zé então novamente agradeço o senhor pela oportunidade de estar aqui conosco e estendo novamente o convite convido a todos aos alunos também as pessoas que estão presentes na live para estar conosco também na quarta-feira que vem às 16 horas para mais uma live para mais um compartilhamento de experiência dentro da área de extensão rural mais uma vez obrigado Justiniano obrigado a todos pela presença obrigado Célio estamos à universidade portas abertas caso o senhor queira fazermos a visita compartilhar um pouco mais da sua experiência e vivência se pode possível muito obrigado obrigado tchau até mais